Por quê? É a pergunta que todos se fazem. Os parentes de Ana Júlia estão indignados com o que aconteceu. Os irmãos não quiseram gravar entrevista. Esse tio que esteve com ela no Natal lembra o quanto Ana Júlia era uma criança dócil. Era uma criança assim, muito querida, uma criança meiga, né? Estava na casa do irmão, passando as festas com a gente. E ela ficou lá até na segunda-feira e foi para a casa do pai. Aconteceu essa tragédia inesperada. O pastor da igreja que Ana Júlia e o pai frequentavam conta que Carlos já tinha dado sinais de depressão. Eu sempre demonstrava que estava com algum quadro, mas não para chegar para fazer isso que ele fez, né? Não era aquele comportamento que você olhava que ele poderia cometer isso que nós estamos presenciando hoje, não é verdade? Nem sempre você acredita que a pessoa poderá fazer algo negativo. Carlos Alves Pereira Calvares, de 48 anos, é o principal suspeito de atear fogo na casa em que ele morava com a filha, Ana Júlia, de 9 anos. Os dois morreram. A menina também tinha marcas na cabeça e um martelo foi encontrado ao lado do pai. A suspeita é de que ele tenha usado a ferramenta para agredir a filha antes de provocar o incêndio. Só socorro, que ela gritou. Só socorro. Aí logo parou tudo. Ele disse que não escutou mais nada. Só não entrou porque a fumaça estava demais. O corpo de Ana Júlia vai ser enterrado hoje à tarde em Guapó, no mesmo cemitério onde foi enterrada a mãe dela. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia. O delegado responsável aguarda o resultado da necrópsia e da perícia feita no local do crime para depois se pronunciar sobre o caso. De acordo com parentes de Carlos, ele teria se tornado uma pessoa depressiva depois do fim de um relacionamento há três meses. A única coisa que ele estava sofrendo era por causa da separação, né? Ele estava com pouco tempo que ele estava separado. Foi só isso mesmo, assim. Mas nada que chegasse ao ponto de tirar a vida de uma criança, né? Que ele gostava demais dessa filha. Muito. Ele também estava desempregado. Ele ligou há uns dois meses atrás perguntando se precisava de alguém, se sabia de algum emprego. É complicado, né, a gente? Presenciar essas coisas, assim, né? Pelo que ele demonstrou na ligação, então, ele estava procurando algum emprego, preocupado? Sim, sim. Estava só. Apesar do quadro depressivo, Carlos é lembrado por todos como um bom pai, que cuidava de Ana Júlia desde a morte da mãe dela. Ele era muito carinhoso com ela, fazia todas as vontades dela. Eu não sei explicar.